Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, todas as noites, nesse horário, às seis horas da tarde, a gente está aqui para começar a apresentar o programa Consumidor em Pauta. Ficamos durante meia hora para responder os questionamentos de vocês. Às vezes a gente tem alguma dúvida a respeito dos direitos que nós temos, então esse é o programa, exatamente esse é o programa para responder as suas questões. Aliás, falando em responder, vocês podem mandar as questões para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou para o nosso WhatsApp, que também está aí. Com qualquer um deles, vocês mandam as perguntas para cá, através de qualquer um deles, elas chegam, ficam depositadas por ordem de chegada e vão sendo respondidas, umas mais cedo, outras mais tarde, dependendo do número de perguntas que chegam aqui. O nosso programa é transmitido pela internet, pela equipe técnica da TVE. A equipe técnica da TVE é que mantém esse programa Consumidor em Pauta no ar. Se você quiser assistir ao vivo, o Consumidor em Pauta, então daí você clica no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo. E ali você clica e fica assistindo o programa ao vivo. Tem telefone hoje que já pode pegar o programa, assistir. Você pode estar no consultório médico, estar no ônibus, em qualquer lugar. Você assiste o Consumidor em Pauta. Bem, hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Machadinho. Por aqui tudo ótimo. Graças a Deus. E contigo e com a família. Tudo bem. Graças a Deus. Cada vez melhor. Estou guardando aquele vinho que eu ganhei lá no dia do Amigo Secreto para tomar na praia junto com a minha mulher na área, ali na praia, para curtir um pouquinho mais. Ele é muito bom aquele vinho, até porque eu provei do doutor Pedro, que tinha levado lá para a nossa janta. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Doutor Pedro, nós temos as seguintes perguntas aqui e eu vou começar já a fazê-las. O Júlio César, aqui de Porto Alegre, tem um filho que completou 18 anos em novembro. Estou pagando pensão alimentícia para ele, depositando na conta da mãe dele. Quero saber se posso pedir exoneração da pensão e como faço. Posso pedir pela Defensoria Pública? Pode, doutor. Bom, vamos começar da parte final da pergunta, a Defensoria Pública. Qualquer pessoa que se sente impossibilitada de arcar com as custos de um advogado, de custos de um advogado de um processo social, pode sim recorrer à Defensoria Pública e o benefício da exenção das custas. O parâmetro aqui no Rio Grande do Sul, para uma pessoa ter acesso, ser assistida, como se diz, pela Defensoria Pública, é receber até três salários mínimos. Isso não é um valor por pessoa, isso é uma renda familiar. Então, a família tem que ter uma renda até três salários mínimos e não ter nenhum imóvel que está do valor superior a 300 mil reais. Se esse for o caso do nosso telespectador, ele pode sim recorrer à Defensoria Pública. Agora, com relação à questão da exoneração de alimentos, que ele nos submete, e eu vejo que essa é uma questão que ela se repete seguidamente. As pessoas têm uma ideia de quando os filhos fazem 18 anos, automaticamente não precisam mais ser auxiliadas pelos pais ou por quem pague pensão alimentícia. Mas isso não necessariamente ocorre. Completar a maioridade não induz necessariamente ao encerramento de uma obrigação alimentar. Porque hoje em dia a gente sabe que os jovens estão demorando mais tempo a se inserirem no mercado de trabalho e estão precisando cada vez mais estudar e se qualificarem. Então, a maioridade por si só não afasta a obrigação alimentar. É óbvio, se for demonstrado que é um jovem que não está buscando se inserir e buscar a sua independência, essa questão pode ser submetida visando a revisão ou a exoneração. Exoneração é quando cessa o pagamento desses alimentos. Mas, como eu sempre digo com relação a alimentos, é o caso concreto que vai dizer. Mas, a questão que ele nos submete é se completou 18 anos, cessa. Não necessariamente. Se esse filho ainda precisa de auxílio, pode permanecer. Pode haver uma redução, talvez, visando uma futura exoneração. Mas, não necessariamente em razão da maioridade. A próxima pergunta é da dona Cecília, que mora aqui em Porto Alegre. Minha irmã pagou advogados para reaver as terras que, segundo eles, estão sendo ocupadas por terceiros. Porém, vai advogado e vem advogado e nada acontece. Já assinamos procuração, mas não há um número de protocolo nem de processo. Então, estou buscando socorro, pois não sei a quem recorrer nem a que órgão procurar. E a dona Cecília quer saber, doutor Pedro, o que ela deve fazer. Bom, ela refere que já outorgou poderes, já passou uma procuração para esse advogado auxiliá-los. Então, esse profissional tem o dever, a obrigação de prestar aos clientes as informações que eles necessitam. Então, se eles não estão conseguindo contato com esse advogado, se ela acha que não sabe se o processo foi distribuído ou não, ela deve primeiro tentar insistir com esse advogado. Não conseguindo contato com esse advogado, ela pode sempre se dirigir ao fórum da cidade, no caso é Porto Alegre, ali tem que ver qual fórum que seria, ou da competência territorial, e descobrir se foi. Dá para fazer no setor da distribuição, fazer uma pesquisa pelo nome das partes para descobrir se esse processo foi distribuído. comunido do número desse processo, dá para ir no cartório para saber informação e até explicar a situação. Olha, eu tenho um advogado que não me passa informações, eu não consigo ter contato com ele. Eventualmente, até os funcionários do cartório podem orientar, orientar a nossa telespectadora e se o processo tiver a deriva, digamos assim, até encaminhar para a defensoria, para alguém amparar, porque realmente é uma situação, a gente tem que conseguir ter contato com o nosso advogado para saber o que está acontecendo com o processo. Então, se isso está se repetindo com essa senhora, ela deve buscá-la, pode buscar informação no fórum para descobrir se o processo existe e, existindo, ir no cartório competente para buscar as informações sobre o processo. Isso tudo se realmente, efetivamente, ela não conseguiu contato com o advogado. Doutor Pedro, a dona Ângela, ela mora no bairro Navegantes. Ela diz, em primeiro lugar, aqui, parabéns pelo programa, muito obrigado, dona Ângela. Meu pai faleceu há sete anos. Minha mãe não deixa eu pagar uma parte do IPTU que é dividido entre todos. Estou morando no terreno que ela quer vender. Mas disse que, se eu não pagar, não provar que paguei o IPTU, não tenho direito, mas como herdeira, como herdeira da filha. Mas como vou pagar se ela está com o papel e não deixa eu ver o valor, nem pega meu dinheiro? É verdade que posso, que perco o direito de herdeira? O que devo fazer para poder pagar minha parte no IPTU? Não. Começando do final, da parte final, não há interferência, não há relação nenhuma entre o pagamento dos impostos, das despesas do imóvel, com os direitos hereditários que a nossa telespectadora tem. Então, ela pagar ou não, não vai interferir, diminuir, nem aumentar o direito que ela tem sobre o imóvel a título de herança. Ponto. Essa informação que passaram para ela não procede. Agora, com relação ao valor do IPTU, ela pode pesquisar no site da Prefeitura de Porto Alegre, se puser ali no Google, Prefeitura IPTU Porto Alegre vai buscar um link que ela preenche os dados do imóvel, tem ali endereço, nome de quem esteja no nome, o cadastro junto à Prefeitura, às vezes é no nome de um dos proprietários, de outro, assim, ela testando, ela vai obter o número de inscrição do imóvel e, consequentemente, pode obter as guias de IPTU online, é o acesso de todas as pessoas. Então, ela pode se adiantar, expedir, ali emitir esse boleto e, inclusive, fazer o pagamento, não precisa esperar aquela correspondência chegar em casa. Agora, ela refere que ela reside nesse terreno, o IPTU, ele é um imóvel, ele é um imposto do imóvel. Quem paga são os proprietários, mas quando tem alguém residindo no imóvel e privando os outros, utilizando sozinho do imóvel, é dever desta pessoa pagar. Então, quem está utilizando é que nem quando tu alugas um apartamento, o inquilino é que paga as despesas. Então, se ela está utilizando, ela deveria pagar e ela pode obter essa guia no site da Prefeitura. O Geraldo mora no bairro Ipanema, aqui em Porto Alegre. Minha enteada bebia, recebia comigo a pensão deixada por sua mãe. Fui falar em vinho, agora eu fiquei falando em bebê, viu? Então, ela recebia com ele a pensão deixada pela mãe dela. Agora, ela é maior de idade, não está usando e eu gostaria de saber o valor que ela recebia para automaticamente passar para mim. Pode passar, Doutor? Sim, se chama reversão do benefício previdenciário. Mas a maioridade para fins de recebimento de pensão por morte, ela não é, ela não cessa o direito de receber. Não é com os 18 anos que o jovem, o dependente, para de receber a pensão por morte. É aos 21 anos. Então, essa jovem que recebe, ela só vai deixar de receber. Essa parte, são 50% para cada um, é para o viúvo e para ela. Quando ela completa 21 anos, ela para de receber. E esta parte que ela recebe, se reverte em favor do nosso telespectador, do viúvo. Então, ele vai ficar com a integralidade da pensão quando ela completar 21 anos. Bom, Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido mesmo. É só o tempo para o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direitos de família e sucessões. Eu estou conversando aqui com o Doutor Pedro Verde. Vocês, se quiserem mandar algum questionamento para esse programa, vocês podem usar o nosso e-mail ou então podem usar também o nosso WhatsApp. É só perguntar através do e-mail ou do WhatsApp e que nós responderemos. Todas as perguntas serão respondidas no devido tempo. Está bem? Doutor Pedro Verde, tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada e que mora em via mão. Diz esse anônimo, gostaria de saber como posso ter uma garantia que vou receber meus direitos de herança de uma terra em dinheiro, pois existe uma pessoa que está com o papel do inventário. Tem como ele ter essa garantia, doutor? Não, de que vai receber em dinheiro não existe esta garantia, porque o que é inventariado e, consequentemente, partilhado entre os herdeiros são os bens existentes no momento do óbito. A pessoa que faleceu tem X bens. Pode ser bens imóveis, móveis, carro e valores. Isso que vai ser partilhado. Agora, se algum imóvel foi vendido no decorrer do processo, essas terras que o nosso telespectador refere, por exemplo, este valor vai ser partilhado na mesma cota que cada um teria direito. Se é uma propriedade lá dividida entre três, se foi vendida por 100, cada um vai receber 33,33%. 33,333, por exemplo. Mas apenas se tivesse sido vendido. E quando é vendido, o valor é depositado no inventário para, ao final, ser partilhado. Mas se o nosso telespectador tem dúvida com relação à forma de recebimento, o que está sendo inventariado, tem que contatar o advogado e pedir. Olha, que explique, que demonstre, que explique e tirar essas dúvidas para entender exatamente que a questão não fica muito clara se foi vendido um imóvel, se não foi, o que aconteceu com o dinheiro. Ela disse que não tem acesso aos documentos do inventário. Não, o advogado tem que prestar essas informações para o cliente que lhe confere os poderes. Doutor Pedro, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, fora de qualquer... No seu escritório, o que deve existir de gente tratando de inventário e querendo receber como esse aqui, em dinheiro, deve ser uma maravilha, não é? Sim, bastante. Bastante? É. A gente vê de tudo nesses processos, não é? Porque vem as brigas, os desentendimentos, eles todos se potencializam no processo, não é? Então, quando envolve dinheiro, partilha de bens, então, realmente é complicado. A gente diz, o advogado é o algodão entre os cristais. A gente tem que tentar manter tudo em harmonia. Está certo. Doutor Pedro, a Ângel, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte. Sou separada há oito anos. Quem paga a pensão alimentícia das crianças é o avô. Quero saber se também tenho direito à pensão, já que morei com o pai das crianças durante 11 anos. Ela tem direito a essa pensão, doutor? Do avô, dos filhos dela, não. Com certeza não, porque ela não tem nenhuma dependência, nunca teve nenhuma dependência econômica dele com relação a ele. Uma coisa é eles pagarem para quando um pai e uma mãe não podem pagar, na sequência, vem os avós, os avós podem ser compelidos a auxiliar no sustento. Agora, se a dúvida dela é se ela tem direito de pedir pensão com relação a esse ex-marido, ex-companheiro com quem ela foi casada por oito anos, bom, isso aí vai depender. Os nossos telespectadores têm que ter uma questão clara quando tiverem dúvida com relação à pensão. Havia uma dependência econômica e um auxílio entre o casal? Um dependia do outro para se manter? Se havia, existe esse direito, sim. Se a pessoa, após a separação, não vai conseguir se manter da mesma forma como antes, começa a surgir, sim, o direito a perceber o auxílio monetário pela via dos alimentos do outro. Só que não pode, tem casos que as pessoas já estão separadas há anos, já vêm se sustentando sozinhas sem essa ajuda e não pode, então, agora eu quero essa ajuda. Porque ela, como é que o judiciário encara isso? Ela já se manteve ao longo dos anos sem o auxílio, então agora ela não pode recorrer a esse ex-cônjuge. Geralmente, ex-cônjuge ou ex-companheiro. Os alimentos têm que ser pedidos ali logo que encerra a relação entre um casal, ou um companheiro ou companheira. Doutor Pedro, tem uma pessoa aqui que pergunta o que são alimentos in natura? É quando paga diretamente algo, por exemplo, a escola. Quando tu paga diretamente, o pai tem que pagar a escola in natura. Ele recebe o boleto e paga a escola. Em pecúnia, é quando paga em valores, deposita o valor. Lá, dois salários mínimos. In natura é quando fica fixado. O pai pagará a escola e o futebol. E a natação, a mãe pagará X itens. Essa é a diferença entre in natura e em pecúnia. Tá certo. A dona Cátia mora em Viamão. Ela quer saber o seguinte, doutor Pedro. Existe túmulo temporário? É certo que, após dois anos, tenho que transferir meu pai para um túmulo perpétuo? Isso não é ilegal? Obrigado pela atenção e parabéns pelo programa. E daí, doutor? Sim, existe. A maioria dos cemitérios oferece essa modalidade do túmulo temporário, porque não é todo mundo que tem condições de comprar um túmulo perpétuo. Mas isso vai variar de um para o outro. Tem que verificar as condições de cada um. Alguns não aceitam que tu fique, que tu renove anualmente um túmulo temporário por mais de duas ou três vezes. Então, nesse caso, a pessoa é obrigada a adquirir um perpétuo ou levar os restos mortais de quem esteja ali para outro cemitério que permita. Mas tem cemitérios que permitam, sim, renovação anual de túmulo para quem não tem condições de adquirir um túmulo perpétuo. Tem que pesquisar, tem que ir atrás. Doutor Pedro, um anônimo aqui de Porto Alegre quer saber se, se quando não existe escritura de um apartamento, ele não tem a escritura de um apartamento, ele indo no cartório, ele pode encontrar essa escritura? Pode, sim. Eu tenho que fazer um esclarecimento importante aqui, que as pessoas, os leigos, quem não é da área jurídica, muitas vezes se refere à matrícula do imóvel como se fosse escritura. São dois documentos diferentes. A matrícula é o que a gente pode dizer que é a identidade do imóvel. É o documento aquele que tem lá, onde há toda a descrição do imóvel. Rua tal, metragem tal, número tal. Isso se obtém, todos os imóveis de zonas urbanas têm a matrícula registrada nos registros de imóveis. Em Porto Alegre nós temos seis registros. Se a pessoa for lá, der o nome dos proprietários ou o endereço, ou o CPF, vai obter a matrícula. Agora, a escritura é o documento de transferência, aquele que se faz no tabelionato de notas, que também é um documento público. Toda compra e venda de imóveis tem que ser feita por escritura pública, e esse documento fica nos tabelionatos. Porto Alegre tem 14 tabelionatos. Então, se for no tabelionato, só que aí tem que descobrir em qual que foi feito. E se for no tabelionato, pedir uma pesquisa com os nomes das pessoas, vai também conseguir esse documento que comprova as transferências do imóvel. Então, são todos documentos públicos, mas um mínimo de informações tem que ter. O nome de alguém que foi proprietário em algum momento, ou de quem efetivou uma compra e uma venda, para ter um norte de onde buscar. A pergunta agora é da Dona Laura, ela mora aqui em Porto Alegre. A Dona Laura casou em 1982. E em 1998, ela se divorciou consensualmente. Ela passou a parte do imóvel, aliás, ele passou a parte do imóvel para o meu nome. Depois de algum tempo, voltamos a viver juntos, durante 20 anos. Em agosto passado, ele faleceu. A irmã dele fala que não tem direitos por ser divorciada dele. Mas todos os vizinhos sabem que vivemos juntos. O que ele me passou é meu, pois tudo foi feito no cartório. É verdade, doutor? Bom, com relação a essa transmissão que foi feita lá atrás, documentada, essa transmissão de bens, está sacramentada. Este bem é dela. Agora, houve um divórcio, e depois houve a continuação da relação sob a forma de união estável. Então, ainda que no papel ela esteja divorciada, ela surgiu uma nova relação de união estável, conhecer as companheiras. Então, se renovam o regime de bens, ele surge novamente quando essa relação surge. E o regime de bens da união estável, fática, quando não tem nenhum documento, não se escolhe um regime diverso do convencional, do padrão, é o regime da comunhão parcial. Então, ela não apenas é meira, ela tem a participação nos bens adquiridos, como também é herdeira deste ex-marido e companheiro ao tempo do óbito. Porque eles permaneceram juntos, eles se separaram no papel, mas permaneceram juntos. Então, a situação fática é a da existência de um núcleo familiar. Então, isso aí se sobrepõe a um divórcio anterior, enfim, é o que reflete a relação que eles tinham. Então, sim, ela tem todos os direitos inerentes de uma relação de união estável. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa. Eu sou obrigado a lembrá-lo que as portas estão sempre abertas aqui. O senhor vem, liga lá, pode me chamar de baixadinho, não tem problema. Pode me ligar e dizer, e quer falar comigo ou com alguém, as portas estão sempre abertas. Venha sempre. Muito obrigado. Tá bom, então. Lembrando a vocês que, nessa sexta-feira, eu estarei de volta aqui. Vou falar mais uma vez do consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.